MÚSICA Nós por lá Magazine dos São Tomenses na Diáspora Reportagem de Jerónimo Muniz E realização de Milton Medeiros Nós por lá Todas as quartas-feiras na TBS Mais de 25 anos de conhecimentos e partilha da experiência Contribuindo para realizar sonhos, construir vidas, realizar projetos Apoiando causas sociais, apoiando a saúde, a educação, a cultura e o desporto Procurando sempre estar mais próximo dos seus clientes Quer sejam famílias, empresas Estabelecendo parcerias e parceiros para melhor servir a cada dia aos São Tomenses Contribuindo para o desenvolvimento económico e social do nosso país Banco Internacional de São Tomé e Príncipe O nosso banco Desde sempre, para sempre Nós por lá Foi com um minuto de silêncio a memória da mulher brutalmente assassinada pelo marido No bairro do Riboc da cidade capital Que a Associação das Mulheres São Tomenses em Portugal Deu início à primeira sessão informativa sobre os direitos humanos das mulheres migrantes Inserido no projeto Migrações Inclusivas e Direitos das Mulheres Informar para uma Cidadania Plena Isto vem precisamente na preocupação que nós sempre tivemos na nossa organização Da desinformação que nós sentimos na camada das nossas mulheres principalmente E não só, também os homens É a questão de imigração Quando se fala de imigração Existem muitas questões que envolvem E nesse sentido É necessário que nós tenhamos informações suficientes É necessário que nós Estejamos informadas Sobre os nossos direitos Sobre os nossos deveres Para nós conseguirmos Sentirmos integrados Na sociedade da qual Nos acolheu Este encontro Serviu para Uma vez mais Incentivar a comunidade A aproximar as associações Para que saibam Dos seus direitos e deveres No país de acolhimento Nós sentimos que existe essa lacuna As pessoas não vão A busca da informação Nós sentimos Que é necessário Nós irmos ao encontro da nossa comunidade E levar Essa informação à nossa comunidade Porque não se pode Deparar com Na realidade Com imigrantes Inclusive da nossa comunidade Que estão Em Portugal Ilegais 10, 15, 20 anos É quase impossível Mulheres que trabalham Domésticas Internas Que não conhecem Os seus direitos A menos Portanto Tem um gabinete Específico Para as pessoas Que enfrentam Estes problemas Poderem recorrer Neste momento Ainda não temos Mas está na nossa agenda E esperemos Conseguir Concretizar Nós vamos Fazer o que estiver Ao nosso alcance Nós sabemos Que é um trabalho Que não é de um dia Para o outro Nós vamos conseguir Fazer isto É marcando passos Nós começamos agora Com o projeto Eu espero que o projeto Tenha continuidade Porque o nosso grave Problema A nível associativo É precisamente A questão De Financeira Porque nós Somos uma associação Sem fins lucrativos E se não tivermos Financiamentos Ou se não tivermos Apoios Para fazer Ou para produzir Informações E implementar Esse tipo De projetos É claro Que nós não Podemos fazer Muito Para a Menon O sucesso Deste projeto Depende Do contributo De todos O nosso Estado Também tem que Preocupar Com essa questão De imigração Com essa questão Da diáspora Que é muito importante E é importante Para o país Para o crescimento Do país Portanto Eu deixo essa nota Nesta sessão Informativa Para além dos temas Agendados Foram debatidos Outros assuntos Problemáticos Da comunidade São Tomense Em Portugal As mulheres Por vários motivos Aceitam por exemplo Trabalhar abaixo Das qualificações Os homens Já não sei Se aceitam tanto Segundo ponto Pois há um terceiro ponto Que é participação Em termos orçamentais Dentro de uma casa Muitos homens Da nossa comunidade E nós temos que ser honestos Com isto Recebem E paritariamente Não contribuem em casa O dinheiro que gera É o dinheiro das mulheres As casas O dinheiro que é deles Às vezes não entra É uma espécie De alienação parental E eu penso Que só se ela Não trabalhar Só se falou Neste sentido Não é que os homens Não trabalhem Homens trabalham A repartição Desse dinheiro Do trabalho É que se calhar Não é justa E muitas vezes Não é nem sequer Registada E assume-se muitas vezes Que não é registada Eu conheço muito mais mulheres Não registadas Mais homens Não registadas Que mulheres Eu assisti a uma série De crianças No âmbito Abaixo da gama Em que os pais morreram Em que as contribuições Não estavam feitas E que estas crianças Ficaram-se pensando Afundando até hoje E ao mesmo tempo Tive meios Que o corporal É motivo de adoecer Ou morrer O que é que tenha acontecido E elas receberam Por parte dos seus meios Dos pais Já não receberam tanto Não há cadastro físico Daquilo que trabalham O que é que trabalham Não se vê É o número Vamos lá ver Não se vê É a contribuição Desse dinheiro A contribuição Desse dinheiro É que não é tão bem Ou tão bem distribuído Juntos dos agregados familiares Nesta primeira sessão A MENON Trouxe para o debate Direitos humanos Mulheres migrantes De São Tomé e Príncipe Caracterização das mulheres migrantes Em Portugal Direito das empregadas domésticas E direito dos migrantes Maria Magdala Da Associação Comunidária Falou dos problemas Que enfrentam As empregadas domésticas Em Portugal O maior problema É a desproteção Ao subsídio e desemprego 88% das trabalhadoras Sejam imigrantes Ou não imigrantes Estão submetidas A um regime De contribuição social Complicado Confuso E discriminatório Onde desprotegem A maior parte Das trabalhadoras Esse eu considero O principal problema É o principal É o principal Além dos estigmas Ainda das más práticas Da discriminação Da servidão Que ainda existe em Portugal Mas o maior problema Na minha visão É a questão Do subsídio e desemprego Não é? Esse é o maior problema Temos aqui também Um problema grave Com os contratos Que nem sempre são Feitos a pensar Nestas empregadas domésticas Os contratos É exatamente isso Tudo se baseia Exatamente nos contratos Estes contratos Também seguem Essa mesma linha Mais de 88% A 90% Ou muito mais Do que isso São contratos Exatamente que desprotegem E o que acontece? A empregada doméstica As empregadas domésticas Acham que por si só Esses contratos São suficientes Vão lhe dar alguma segurança Não Há detalhes muito importantes Como este Do subsídio e desemprego Que tem que estar lá Num contrato Tem que estar escrito A modalidade de desconto Senão Esta empregada Vai ter uma surpresa Horrorosa Como a gente viu E vejo até hoje Até hoje A gente vê essa situação Não vai saber Isso tem que estar ali Acordado Tudo isso tem que estar Acordado Os contratos De trabalho doméstico Também Trazem também Essa dificuldade Também ao acesso A cidadania Não é por ser Só ter um contrato Que você tem o acesso A cidadania E aos direitos laborais O trabalho doméstico Ele não está incorporado No código laboral Generalizado Ele tem uma lei Específica Do serviço doméstico E essa lei Está mostrando-se Desfavorável Exatamente Para as trabalhadoras domésticas Maria Viegas Colaboradora Da Plataforma Das Mulheres Portuguesas Fez uma breve radiografia Das Mulheres Migrantes Em Portugal E os desafios Que enfrentam Há de facto A partir do século XXI A questão De que as mulheres São maioritárias Portanto as mulheres Deixaram de ter Aquele papel Que até agora Tinham tido De reagrupamento familiar Para Penso que isso tem a ver Com o maior empoderamento Das mulheres Que vão à procura De melhores condições De vida E vêm sozinhas Portanto isso também É uma realidade Para São Tomé Em que o número De mulheres São Tomenses É superior Ao número De homens Os desafios Que enfrentam São os desafios De quando nós Estamos num país Estrangeiro Que temos que Lutar pelos nossos direitos E às vezes É difícil As questões Da autorização De residência Os direitos A educação A um trabalho Digno A sentir Que os direitos Passam de facto Por as pessoas Não serem Discriminadas E poderem viver Com iguais direitos E iguais deveres Em Portugal Existem muitas leis Que protegem Os imigrantes O jurista São Tomense Leopoldo Marques Abordou A sua aplicação Os documentados São portadores De autorização De residência Tem uma gama De direitos Que os outros Não têm Desde logo O reagrupamento Familiar Um imigrante Indocumentado Não tem direito A requerer Reagrupamento Familiar Desde logo Não preenche Os requisitos O acesso A saúde Por exemplo É pago É mais caro A educação Não tanto Porque houve Uma alteração Alguma convenção Internacional Europeia Ultimamente Que o ensino Obrigatório É obrigatório O ensino Obrigatório Mesmo sem Documentação Os miúdos Os jovens Adolescidos Tem acesso Por isso Na educação As coisas Estão mais ou menos Encaminhadas Maria Smith Associada Da Menon Falou sobre O aumento Do fluxo Da imigração Da mulher São Tomense Para Portugal E a sua Afirmação Na comunidade Isto tem a ver Com a evolução Da própria mulher Enquanto emancipada Ela é mais capaz E tenta Alargar os seus horizontes Nós mostramos aqui Nos nossos painéis Que por causa Do desemprego Em massa Dos homens Santo Menses Por causa Do fim Das obras Públicas As mulheres Assumiram O comando Porque maior parte Delas São mulheres Que trabalham Como empregadas Domésticas E tem Uma profissão Mais Mais Posso dizer Mais ou menos Visível A inspeção Do trabalho Nós vimos aqui Que os nossos Trabalhadores Das obras Tinham muitos Sinistros E foram mais Atacados Pela Fiscalização E muitos Estão Sem Estar legalizados E consequentemente Não conseguem O cartão De residente E não conseguem Trabalho E as mulheres Estão mais Protegidas Neste aspecto E sendo assim Elas Oficialmente Nas nossas Estatísticas As mulheres Estão em maior Quantidade São elas Que conseguem Apesar do trabalho Precário Conseguem se legalizar E se afirmam Como chefes De famílias Em tempos De reacupamento Familiar Desta sessão Informativa Conclui-se Que a qualidade E o sucesso Dos migrantes Depende da atitude Da sociedade De acolhimento E da extensão Dos direitos Que são reconhecidos Aos imigrantes E que por eles São efetivamente Exercidos No caso Concreto De Portugal A Constituição Consagra O princípio Da equiparação De direitos E deveres Entre nacionais E estrangeiros Mais de 25 anos De conhecimentos E partilha Da experiência Contribuindo Para realizar sonhos Construir vidas Realizar projetos Apoiando causas sociais Apoiando a saúde A educação A cultura E o desporto Procurando sempre Estar mais próximo Dos seus clientes Quer sejam famílias Empresas Estabelecendo parcerias E parceiros Para melhor servir A cada dia Os santo meses Contribuindo para o desenvolvimento Económico e social Do nosso país Banco Internacional De São Tomé e Príncipe O nosso banco Desde sempre Para sempre Nós por logo Magazine dos São Tomenses Na diáspora Reportagem de Jerónimo Muniz E realização De Milton Medeiros Nós por lá Todas as quartas-feiras Na TBS Música E aí E aí E aí E aí